Assim também como as outras secretarias também que não se faz presente nessas reuniões. Mas aqui, dando continuidade, aqui, Rafael colocou a questão dos avanços. São alguns avanços relacionados à questão da distribuição, por exemplo, dos recursos. Eu acredito que tem sido um avanço. Esses recursos, através do Fundo Municipal de Cultura, pela primeira vez, esses recursos estão chegando aos artistas. Todos esses projetos e esses recursos foram aprovados pelo Conselho de Cultura. Todos os projetos foram aprovados pelo Conselho de Cultura. E isso realmente vem dinamizando, de uma certa forma, alguns setores da cultura em Lhéus. Não é acontento, não é ainda, mas eu acho que já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Eu acho que a própria criação do sistema é um grande avanço. Eu acho que o Conselho de Cultura é um grande avanço. Eu acho que o Fundo é um grande avanço. Então, eu acredito que essas políticas realmente têm sido um grande avanço para a questão da cultura em Lhéus. E eu acho que, com a aprovação do sistema, também vai ajudar também ao município estar recebendo mais recursos. O próprio secretário de Cultura disse aqui que, hoje, na Bahia, só existem cinco municípios, hoje, aptos a receber esses recursos de fundo a fundo, que é um recurso que, inclusive, ele disse que vai passar logo, logo. E, em uma reunião com o secretário de Cultura de Lhéus, ele tornou a firma isso. E o entendimento é que, exatamente, se acelere isso, isso foi dito junto ao prefeito, que se agilize a aprovação do sistema para que Lhéus seja também, em vez de cinco, mas seja seis, e que Lhéus realmente venha a ser contemplado com esse repasse. Mas, também, é importante que o município também dê a sua parcela de contribuição. A gente sabe que foi aprovado o 0,5% e o município não está fazendo o depósito desse recurso. Nós sabemos. Agora, assim, vocês, do Conselho de Cultura, sabem mais do que eu os caminhos e os mecanismos para que, realmente, o município venha a cumprir com o que diz a lei. Com o que diz a lei. Então, acho que, mais ou menos, é isso. Acho que foram... Não sei se eu respondi, Rafael, mas eu acho que é esses avanços. Mas a gente tem que avançar muito mais. Com relação à questão do teatro, eu acho que não é nem só o teatro, o teatro municipal que vai ser entregue à sociedade agora em dezembro, mas eu acho que nós temos outros espaços também, não só a tenda, mas outros espaços no município de Lhéus que, muitas vezes, são praticamente quase invisíveis perante a sociedade. E que eu acho que essa conscientização dos cidadãos é que, muitas vezes, só valorizam e só consideram grandes produções, grandes produções, como a gente viu hoje aqui na Fide da Catedral, superlotado. Uma produção de fórum, um espetáculo fantástico, de um grupo fantástico. Mas nós temos aqui em Lhéus também o Teatro Popular de Lhéus, que tem grandes produções e que está muito acessível a todos nós. Mas, muitas vezes, tendo essa questão também da valorização, do reconhecimento das coisas que estão muito próximas da gente. Isso, eu digo, enquanto grupos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, também, que, muitas vezes, estão muito próximos e, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade de acessar um aos outros as informações e os conhecimentos e tudo. Então, acho que é um exercício mesmo do dia a dia. Ok, obrigado, Marinho. A gente está bem avançado no horário, Ney. E já passou das 10, temos ainda uma moça. Muito obrigado. Muito obrigado, Tânia. Eu estive hoje na Proger e estive com o subprocurador Marco Aurélio e estive no gabinete. Não tem lei de sistema municipal de cultura encaminhada nem no gabinete, nem na Proger, nem na Câmara. Nós, do Conselho de Cultura, já nos colocamos à disposição da Secretaria e do senhor Secretário de Cultura para estarmos elaborando, juntamente com o órgão de cultura, o texto da lei que constrói o sistema municipal de cultura para ser encaminhado. E, infelizmente, não sei por que razão, não fomos procurados e não estamos sendo procurados em relação a isso. Mas estamos acompanhando, estamos extremamente de olho, mas não tem nada, nem no gabinete, não tem nada na Proger. E, infelizmente, não saiu ainda do imaginário. Em relação às reuniões do Conselho de Cultura, ora, nós temos, foi citado pelo representante da Secretaria, que é meu irmão e que eu admiro o trabalho dele e digo mais. Para mim, o Secretário de Cultura está sentado aí, na mesa. É de fato, mas não é de direito. Porque é a representatividade que a gente vê em todos os eventos de cultura do nosso município. É quem está cara a cara com os artistas do nosso município. Louvo muito o trabalho de Marinho dentro da Secretaria. Os artistas estão representados, sim, nas reuniões do Conselho. E foi dito por ele, Marinho, foi feito os editais Solos Criativos. Se foi feito, porque nós temos uma Câmara Setorial de Dança atuante. Os artistas foram representados no projeto Solos Criativos da Secretaria de Cultura. Se nós tivemos o calendário da capoeira, porque nós temos uma Câmara Setorial de Cultura Popular atuante. Nós temos representatividade, foi um sucesso o calendário da capoeira, reconheço. Se nós tivemos o projeto Marco Legal, com teatro, circos, porque nós temos uma Câmara atuante de teatro com os artistas presentes. Se nós tivemos o projeto Afro Cultural, que atendeu as comunidades afros, blocos afros, terreiros de canubão. Porque nós temos uma Câmara Setorial atuante com os blocos afros, artista de Léus. Então, o que falta realmente é a presença dos gestores municipais dentro do Conselho Municipal de Cultura. O que falta realmente é a presença nas reuniões para estar discutindo junto com a gente, para estar construindo junto com a gente. A gente nunca se mostrou que nós somos adversários ou oposição ou coisa desse tipo em relação ao poder público. Nós somos parceiros. Nós somos parceiros. Sempre nos colocamos parceiros, porque a gente quer construir um futuro melhor para a cultura do nosso município. A gente não quer desconstruir nunca. Mas, infelizmente, infelizmente, é uma via de uma mão só. Não é uma via de mão dupla. Infelizmente. Opinião colocada. Olha, eu sei que o André está querendo falar um pouco, mas calma. Não, né? Tá. Porque a gente tem uma pessoa ainda para convidar aqui. Por favor, Cleber, convide. Vamos na sequência? Isso. Eu vou dizer que isso só mostra o quanto a gente precisa conversar e tem coisas para conversar. Então, na verdade, essa mobilização é boa. Mas temos que seguir, como disse Tânia. E agora eu convido a compor aqui o nosso encontro a Elinalva Barros, que vai apresentar o projeto Viver no Amor, que é realizado pelo ACAI. Uma salva de palmas. O ACAI, que é a Associação Centro Cultural de Ações Integradas. Bem-vinda, viu, Elinalva? Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É isso, né? Pegando um pouco aqui a fala de Marinho, dessa questão da gente valorizar muito as grandes produções e mais o que vem de fora. E Ilhéus é um poço de cultura mesmo de grupos e instituições que fazem, de fato, a cultura aqui em Ilhéus. Então, eu estou, presidente da ACAI, Associação Centro Educacional de Ação Integrada. É uma instituição que surgiu junto com a fundação do bairro Nossa Senhora das Vitórias, mantido pelas irmãs missionárias da Santíssima Trindade. sem apoio do município, sem apoio do Estado, sem apoio da União, mas com apoio das pessoas de boa vontade. Então, o ACAI surge em 87, não com o nome ACAI, mas como Centro Educativo Nossa Senhora das Vitórias. Naquele momento, de acordo com a realidade local, não tinha escola no bairro, então foi a primeira escola. Em 2010, nós rompemos o convênio que tínhamos com o município de educação infantil, porque a associação bancava, de fato, o que é a obrigação do Estado, e o Estado que eu falo não é o Estado da Bahia, mas é o município, Estado e União. E a gente continuou mantendo um projeto cultural, que era o que era apoiado pelas irmãs. Então, em 2002, a ACAI nasce, de fato, e direito com o CNPJ, e lá a gente tem algumas atividades. Essas atividades são atividades culturais, que é um espaço de educação fora da escola formal, e a gente tem atividade de dança, de música, cursos profissionalizantes e oficinas com alguns parceiros. Inclusive, a Tenda Teatro Popular é uma grande parceira nossa, levando o Cine Clube, o cinema na ACAI. Então, assim, hoje, em 2015, nós somos procurados por algumas pessoas perguntando como será para se matricular em 2016. E a resposta da gente é, não sabemos se vamos continuar o projeto em 2016. Por quê? Porque é um projeto mantido por pessoas de boa vontade. Então, se é um projeto que trabalha com doação, o doador doa até o dia que pode dar. No dia que não pode mais, você não pode cobrar. Mesmo assim, nós somos felizes de ter esse projeto lá, onde atende, hoje, frequentando 198 crianças, das 324 matriculadas. Então, assim, tem uma grande evasão nas atividades, e aí a gente faz a meia-culpa das responsabilidades que a gente tem, mas um município do tamanho de Ilhéus, que recebe de recurso o valor que se recebe do Fundeb, e as aulas iniciarem no dia 26 de abril, aí realmente fica difícil se a gente manter criança num projeto. Porque a maioria das mães achavam que as aulas lá também iniciariam no dia que começariam as aulas do município. Aí, então, nós... Esse apelo que a gente faz hoje aqui, apresentando o projeto OCEAR e o projeto Viver no Amor, é que a comunidade cultural de Ilhéus, os gestores, os conselheiros de cultura, também assim, visitem esses espaços. E a gente tem um grupo de adolescentes lá no projeto, que eles se intitularam, né, é um projeto em parceria com outras instituições, que é Adolescente Acolher, Compreender e Promover. E aí, o que é que nasce nesse seio desse grupo de adolescentes? É que aqui no centro de Ilhéus, e na maioria dos lugares, o bairro Teotônio Vilela, o bairro Basílio, o bairro Nossa Senhora das Vitórias, são lugares perigosos, de traficantes, de prostituição, de esgoto a céu aberto. E aí, esse grupo de adolescentes disseram que não. Nós temos tesouros no bairro. E aí, eles começaram, entre eles e elas mesmo, a caçar esses tesouros no bairro. E lá, eles descobriram que no centro de Ilhéus, eles não conheciam biblioteca, mas no bairro tem três. Tem a da Fundação Fé Alegria, tem a da CEAI, tem a da Associação de Moradores. Que no bairro Nossa Senhora das Vitórias, tem violinista, tem tecladista, tem flautista, tem bailarina, tem bailarino, tem musicista e tem músico. Então, esses são os tesouros que a gente tem lá. Nos outros bairros de periferia, também tem. Quantas vezes a gente recebe telefonema de algumas pessoas, querendo doar uma roupa usada, um sapato usado, mas a preocupação é onde vai deixar o carro e se lá é ou não perigoso. O perigo está em todos os lugares. Principalmente nos lugares que tem muita gente engravatada, de escarpão, bem vestido. Nesses lugares tem muito perigo. Então, assim, quando Tânia nos convocou, porque não convidou, né? Quando convida, a gente pode dizer não. Quando convoca, a gente não pode dizer não, é sim. Então, quando ela nos convoca, vem aqui fazer a apresentação desse projeto, para a gente é muito importante. Não que seja importante a gente se apresentar na tenda Teatro Popular, se apresentar no teatro, se apresentar no centro de convenções, mas comunicar a esse público que não conhece, que vá lá, que vá conhecer nosso teatro a céu aberto. Então, dia 3 de outubro desse ano, vamos estar na nona edição do projeto Primavera com Talentos, que é um momento onde a gente apresenta para a comunidade do bairro, para os familiares e parceiros, o trabalho que é feito durante o ano. Então, aqui hoje a gente está com alguns diretores, tem aqui a Ana Lúcia presente, Elane, que é a nossa professora de balé, Larissa, que é do Conselho Fiscal, Ademir, que está no palco, é professor de música, e a gente tem Lato e Nicolau, que também foi um dos primeiros professores lá da Escola de Música. E para a gente é uma felicidade muito grande ter a Ademir hoje como coordenador da Escola de Música e professor, e ele foi aluno. Então, são esses tesouros que a gente tem no bairro Nossa Senhora das Vitórias, e que a gente vai brigar sim, Marinho, a gente briga por políticas públicas, o que é obrigação do município, a gente briga também. José Fatali, da Fundação Alegria, fazemos parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é muito importante a participação da sociedade civil nos conselhos. O Conselho Municipal não foi criado por gestores, é uma briga da sociedade civil. E eu sou oriunda do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Hoje a gente pode xingar presidente, xingar prefeito, eu sou do tempo que isso a gente não podia nem se reunir todo mundo com a farda no mesmo local. Parece que eu tenho 15 anos, mas tenho um pouquinho mais. Aí então, esse é o momento da sociedade civil lutar e brigar mais organizado. Não é somente o Conselho de Cultura, mas o Conselho de Assistência Social está junto, o Conselho de Educação está junto. E quando o Jorge falava aqui na abertura do projeto Improviso Oxente, ele falava muito dessa dicotomia que nós fazemos entre cultura e educação. Aí então a gente precisa, de fato, valorizar o que a gente tem. Achar bonito, bater palma, aplaudir o que vem de fora, aprender com o que vem de fora, mas valorizar o que a gente tem aqui. E eu que sou farasteira, não sou de Ilhéus, eu sou de Ubatã, e estou no bairro da Senhora das Vitórias há cinco anos na coordenação desse projeto. Cheguei para ficar só até dezembro de 2010, a gente já está em setembro de 2015. Então, o projeto cultural é apaixonante. Mais ainda é a gente ver crianças e adolescentes tocando, cantando, dançando. Aqui nesse palco a gente já dançou muito e vamos continuar dançando, Tânia. E a gente luta pelo teatro também. O teatro tem que estar aí para o povo. E o artista realmente tem que estar onde o povo está. Agora, o artista e a artista. E para isso a gente tem que estar participando. Alguém falou aqui que cada segmento vai exigir para o seu lado. Então, enquanto a Câmara de Vereadores lotar de professores por causa de demanda de professores, lotar de agente comunitário de saúde por causa da demanda desses, o país não vai para frente, o município não vai para frente. Porque a educação é responsabilidade da família, a escolarização é responsabilidade da escola, mas a cidadania, trabalhar a cidadania, é obrigação de cada um e de cada uma de nós que estamos aqui. E no bairro Nossa Senhora das Vitórias tem espaço e tem criança para mais de 20 ou 30 instituições. Então, não dá para a gente ficar disputando. Vamos trabalhar a questão de unificar e de otimizar os recursos. Então, se tem três instituições no bairro, vamos se juntar para que a gente possamos fazer projetos juntos e juntas para implementar essa política pública que a gente tanto fala, que a gente tanto cobra e que é um discurso tão bonito, mas que muitas vezes a gente puxa só para o umbigo da gente. Então, assim, a burocracia é muito grande, a gente reconhece essa questão da burocracia, mas o desvio é muito grande também, e não é só por parte do político partidário que ocupa um cargo eletivo. Em Vincenal Guimarães, quando eu comecei a trabalhar na reforma agrária, eu lembro que na Vila Tancredo Neves, onde a gente já fugiu muito da polícia de pistoleiro, se construiu uma pocilga com mais de três quilômetros, a área de mais de três quilômetros de pocilga, mas não tinha um porco, virou um elefante branco. Construiu-se casa de farinha mecanizada, mas não tinha um pé de mandioca plantado. Então, ao invés de a gente ficar só remoendo aquilo que aconteceu e o dinheiro que está sendo desviado, vamos brigar. Josefa está aqui, a gente tem dinheiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, alguns dos instrumentos que a gente tem foram comprados com esse dinheiro, mas é uma luta árdua para que esse dinheiro chegue nas instituições, mas tem chegado. Se a gente tivesse desistido, não chegava. Então, vai atrás do Ministério Público, vamos brigar. Agora, se nós aqui estivéssemos mais juntos e juntas, o pessoal da cultura, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, com certeza a gente seria mais forte. Então, se a gente separa, fica segmentando a sociedade, é justamente isso que a maioria dos gestores e das gestoras públicas querem. Então, a gente quer cessar o dinheiro, mas não quer fazer um estatuto bom. A gente quer cessar o dinheiro, mas não faz declaração de isenção de imposto de renda. A gente quer cessar o dinheiro, mas não faz prestação de contas. A gente quer parceiros, mas não tem transparência, às vezes, na apresentação das contas que a gente tem. Então, a CEAI hoje, lá no bairro Mansoura das Vitórias, no quilômetro 1 da rodovia Pontal Buera-Arema, e visitem a CEAI. E não é visite antes que acabe, não. Visite porque a gente tem futuro. E a esperança nossa é que os moradores que frequentam lá a instituição, assumam aquele projeto. As irmãs iniciaram, o grupo missionário está lá, mas nós somos passageiros e passageiras. E temos que organizar a instituição, para que outros que venham, consigam pegar ela bem organizada, para dar continuidade, e que ela tenha autonomia de se autogerir, mas acessando todos os créditos que a gente tem direito, e que a gente lutou para ter esse direito. Ah, então, agora vocês vão ficar ouvindo só um pouquinho, né, dos nossos meninos ali, alguns quase já dormiram, coitados. Mas, assim, no dia 3 de outubro, vocês indo à CEAI, a partir das 14 horas, vocês vão ver muita coisa bonita por lá. Obrigada. 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 Bravo, bravo. Olha, eu vou lá conhecer a CEAI, viu? Vou mesmo, vou mesmo. Está aí a sociedade civil, né? Bom, então, pelo avançado da hora, eu vou pedir as considerações finais. Se alguém tiver alguma colocação para eu fazer mais especificamente a fala da Linalva, da CIA, pode fazer também, mas de forma mais pontual, porque a gente passou muito do horário, infelizmente. Então, peço que cada um, antes disso, cada um dos convidados aqui, e então, durante dois, três minutos, façam seus apontamentos finais.